Mais um vídeo deste canal maravilhoso de gastronomia, a gente tem vários quadros interessantes e legais por aqui e um deles se chama Receitas Internéticas. Eu assisto uma receita interessante, bombada, de uma outra pessoa e aí eu replico essa receita ou fielmente ou eu posso até dar umas mudadinhas e deixá-la melhor ou pior, né? A gente nunca sabe. Hoje eu vou tentar reproduzir, vou fazer um Beef Wellington do Gordon Ramsay. Ele que apresenta o Masterchef nos Estados Unidos, porém ele é um chefe inglês e o Beef Wellington, pelas nossas pesquisas, surgiu na Inglaterra. Não foi o Gordon que criou, mas foi ele que difundiu essa receita e popularizou bastante. Então, vou assistir esse vídeo dele, que tem 27 milhões de views em 3 anos. De bate pronto, cara, o que eu acho muito louco no Gordon e que a produção deve ficar maluca, é que ele cozinha muito rápido no vídeo também. Ele, como um grande chefe, tem que ser muito hábil, muito rápido, mas no vídeo é como se ele estivesse na cozinha profissional. Ribas ia se lascar com ele, né, Ribas? O lance curioso é que ele sela muito rápido essa carne, né? Então ela não fica com aquela crostaça que geralmente tem quando a gente grelha uma carne, né? É isso, ele tá só usando ingredientaço, né? O filé mignon, pincela a mostarda, ele vai colocar esses cogumelos em volta, mais o presunto cru pra trazer um pantizão ali, né? E aí esse é o momento crucial da história, que você tem que cortar o bife Wellington e ele tem que estar pelo menos ao ponto. Então dá pra você ver aqui que, óbvio, tem um pouquinho de líquido na base, mas não encharca, não desmonta a massa folhada. É uniforme, né, a quantidade de duxelle, que é essa pasta de cogumelo. A carne bem rosada, então perfeito. Então agora vamos lá, fazer o bife Wellington e vai ser o meu primeiro. Nunca fiz na vida e vou confessar, também nunca comi. Temos aqui uma peça inteira de filé mignon, previamente limpa. Um dos cortes mais caros do boi. Tá cara a carne, aliás, essa receita inteira é cara. Por isso, continuem assistindo o vídeo até o final e não esqueçam de se inscrever no canal. E aí eu vou tirar o pedaço que eu quero, né? Corto aqui as pontas e aí a gente tem quem? O miolão, né? Então agora a gente vai tirar o quê? Um pedaço de uns seis, sete dedos. Obviamente você pode fazer ele um pouquinho maior, mas eu acho que desse tamanho tá legal. Começo temperando com sal e pimenta do reino de todos os lados. Pra dar o meu toque, pimentinha da Jamaica. Acho que esse vai ser o único toque que eu vou dar na receita. Frigideira quente, porque eu quero selar isso aqui muito rápido. Uma dica muito importante, carne em temperatura ambiente. Porque a crosta vai se formar com mais velocidade. E aí a carne fica menos tempo na panela. E aí é só dar uma última selada no topo. Então, carne bem selada. Com o filé ainda quente, a gente vai passar mostarda de Dijon, francesa. Deixo aqui minha carne reservada. Vamos para os cogumelos. E aí eu vou usar aqui o porto belo. Só colocar no processador. E aí vai bastante mesmo, porque metade do cogumelo é água. Então ele vai diminuir muito quando for pra frigideira. Um dentinho de alho. Uma boa pitada de sal. Pimenta do reino. Só bater. Se você quiser fazer com o mixer de mão, rola. No liquidificador deve rolar também. Mas não com essa facilidade toda, né? Frigideira. Fogo baixo. A gente precisa secar muito bem esses cogumelos. Já desfolho aqui um pouquinho de tomilho. Tomilho e cogumelo é um negócio que funciona muito bem, né? Vai sempre dando uma mexidinha. Até ele ficar bem sequinho. E sem gordura nem nada, tá? Só frigideira no fogo baixo mesmo. Não é pra caramelizar, tostar, nada disso. É só pra secar a água. Então o que eu vou fazer? Colocar numa assadeirinha. Esticar ele bem pra ele esfriar mais rápido. Então eu dou a espalhadinha. E vou levar pro freezer pra acelerar o processo. Então agora eu vou pegar plástico filme. Abro uma vez. E abro mais um. Que eu quero ele bem largo. E aí eu começo com uma camada de presunto cru. Já posso temperar o presunto somente com pimenta do reino. E aí pode ser o tipo de parma ou da sua preferência, né? E aí eu vou dar o meu toquezinho aqui com pimenta da jamaica. Não coloco sal porque o presunto cru já é bem salgado. Agora sim eu venho com a duxelle. E aí a gente faz uma camadinha fina, delicada. E aí você deixa também uma borda do presunto, tá? Sem esse cogumelo. Então esse é o momento de filé mignon. Vamos fazer o bombonzinho. E aí você pressiona bem. Tenta deixar ele mais tensionado, mais compacto, ó. Não precisa ter medo não. Vai que vai. Então, ó. É isso. Tá vendo? Geladeira. Importante isso aqui tá bem gelado. Se quiser pode acelerar o processo no congelador, que é o que eu vou fazer. Meu rolinho. Bem gelado. Massa folhada. Pronta. Você encontra no supermercado. Tranquilo. Abre com delicadeza. Lembrando que essa massa folhada também tem que tá bem gelada. E aí eu vou deixar ela na horizontal. Então eu vou desembrulhar aqui minha carne. E olha como ela vira meio que uma coisa só, né? Então ó, ponho ela meio que no centro, nas laterais. Deixo aqui, ó. Dois, três dedos também da base. E aí vamos com delicadeza também envolver essa carne. Tiro o excesso. Aí ó, fechei ele, a gente vai fazer o bombonzinho, ó. Muito simples. Só apertando bem, justo, pra tirar o ar. Aí ó, se ficar um pouquinho a mais, só vir com a faca e tirar pra não ficar esse excesso todo, ó. Fechou. Deixo ele de lado. E quem vem chegando? Filme de novo. Usa bastante, não tem jeito. Com cuidado, coloco aqui o nosso Wellington. E aí a gente vai fazer o mesmo processo de tensionar ele. Com cuidado, tá? Bem firme, bem compacto, congelador. Cinco, dez minutinhos pra essa massa gelar bem novamente. Então, vinte minutinhos depois. Vou desembrulhar. Já ponho aqui na assadeirinha. Quebrar uma ovinha pra gente pincelar. Essa tá beleza. Separa bem aqui, ó. Só quero a gema. Só uma pitadinha de sal. E aí eu vou misturar. E por que só a gema e não o ovo inteiro? Pra isso aqui ficar um dourado lindo e maravilhoso. Misturou bem. Vamos pincelar todo ele. Capricha. Com as costas da faca a gente vai fazer uma reta aqui. Florzinha de sal por cima. Dá um visual e também tempera. Então agora forno. Duzentos graus, aproximadamente. Trinta minutos. E deixa dourar bem. Seguinte, meu povo. Deixei vinte e cinco minutos a duzentos graus. E aí mais dez minutos a duzentos e vinte. Se o seu forno é a gás, eu recomendo subir uns quinze e vinte graus. Então começa já no duzentos e vinte. E aí vai olhando. Se no final você ver que precisa dar um grauzinho. Pra ele dar uma dourada a mais. Você sobe a temperatura. O grande lance é a massa tem que cozinhar, dourar. E não pode cozinhar demais a carne. Então por isso que o forno é muito importante. Saiu do forno, deixa descansar entre dez e quinze minutos. O meu tá um pouquinho maior que o do Gordon. Então eu deixei cinco minutinhos a mais. Pra garantir que tudo se reorganize em cima. Quando sair do forno, já tira da assadeira e põe na tábua que você vai cortar. Porque se continuar na assadeira que tá quente, vai continuar cozinhando. E vamos cortar. Eu vou usar uma faca de pão, que eu acho que é melhor. Sem olhar antes. Vocês vão me dizer se tá no ponto. Então agora é só tirar as fatias pra servir. E eu tenho dois pratos aqui porque eu vou servir a pessoa que vai editar esse vídeo. Por isso que teremos Igor, o menino da família brasileira, né? Então Igor, vem pra lá, se tá bom. Tá, eu nunca comi. Eu também não. Peraí que eu vou comer junto com você, rapaz. Peraí, eu nunca comi também. É um filé mignon essa parada? É filé mignon, rapaz. Hoje em dia, rapaz, ó. Nossa, muito obrigado, amor. O senhor tá mais mal passado. Eu gosto. O senhor também. Caralho, foi bruxo mesmo. Quando você morde, parece que vai faltar um salzinho. Só que quando você mastiga o presunto, o cogumelo, né? É muito saboroso. Nossa senhora. Nossa. Não achava que era tão bom. Não precisa nem tipo de arroz de feijão essa parada aqui. Não. Não, mano. Muito obrigado, amor. Posso levar? Pode. Já vai editando ele. Obrigado. Comendo. Tchau. Obrigado, rapaz. Obrigado, amor. É gostoso? É gostoso, né, gente? Não tem como ficar ruim isso aqui. Vale o trampo? Não sei. Preciso refletir sobre o assunto. Bom, valeu muito a experiência. Meu primeiro Bife Wellington. Fiquei muito satisfeito. Deu super certo. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.